Por ser essa única área de reserva nativa fragmentada, o olhar hoje de destruição está todo aqui. Todo madeireiro vem para cá. Quando foi criado o assentamento nós já morávamos aqui há dez anos. Eu acredito que na região sul e sudeste do Pará, essa experiência ecologicamente que nós vivemos aqui são poucos. Pode alguém assim, tem alguém, eu não vou dizer, tem alguém que acha importante, que é legal, que é preservar, que nós precisamos cuidar. Agora, colocar sim a sua face frente a qualquer lugar, não faz. Porque tem o receio de alguém que pode matar. O madeireiro já me procurou aqui, mês de agosto, assim que eu cheguei da universidade, chegou o madeireiro aqui e procurando que ele ia comprar uma madeira. Tinha um vizinho aqui que tinha vendido madeira e ele não ia levar madeira se eu não autorizasse. Falei, primeiro você já chegou num lugar errado, quem autoriza é o Ibama. O Ibama só autoriza se tiver legal. Tem plano de manejo? Não tem. Então, eu até ironizei que ele falou que era madeira branca. Eu falei assim, agora piorou a situação pra vocês, você tem que comprar tinta pra pintar madeira. Porque agora as madeiras, agora tudo é branca. Então, tô comprando tinta pra vocês pintarem. Eu falei, não. Falei, você sabe qual é a minha posição? Minha posição é essa e eu não vou, não adianta. Se você passar com madeira aí, eu vou fotografar, fazer o caminhão. Não, mas é madeirinha branca. Ah, é uma arvorezinha, é uma madeirinha ali, tudo é pequenininho. Mas o rombo na floresta fica imenso, é irreparável. Então, e madeirei já vem aqui também oferecer propina. Quando ele vem oferecer propina, a gente fica um pouco de receio. Porque eles podem tá vindo aqui, oferece a propina, sabe que a gente não vai receber propina e adiante, eles podem pegar a gente. Então, tem pessoas que dizem que não vale a pena. né? Ficar assim, lutando, denunciando madeireiro, denunciando todo mundo, fazendo fotografia, fotografando o caminhão madeireiro, fórmula de carvão, todas essas práticas de inegalidade que, que a gente pode pontuar hoje dentro do assentamento. Pra mim, vale a pena. Pra mim, pro meu companheiro, vale a pena sim. E pra todos os demais, que eu acredito que é importante. Que pra mim, a coisa, a pior fraqueza do ser humano é a omissão. É a omissão. Porque se eu não denunciar, mesmo eu não conseguindo ver aquilo que eu penso, que é a denunciar e a efetivação da fiscalização, e eles efetivar a fiscalização de fato, como é de fato, por lei, mesmo eu não conseguindo. Porque aí eu já não detendo coisa. Mas o que é de minha condição, possibilidade, a gente faz. Mesmo não vendo nada disso acontecer, mas a gente não fica de braços cruzados. Agora, você tirou uma foto na tomada pra mim, tá? Aqui, você tirou uma foto na tomada. Tchau, tchau.